Tem uma situação muito estranha agora, porque o Talibã é, obviamente, um grupo super extremista, mas tem grupos ainda mais radicais, como o Estado Islâmico. Esse ataque que aconteceu agora no aeroporto de Cabul foi contra o Talibã. Então, o Estado Islâmico, que é muito mais radical, que inclusive critica o Talibã como se fosse fantoche americano, porque eles estão negociando com os americanos. Então, o Talibã, por um lado, quer moderar para receber as reservas internacionais que eles têm, que estão presos nos Estados Unidos, do Banco Central, eles querem ajuda europeia. Então, eles fizeram uma campanha de marketing bem legal, eles estão no Twitter, eles não estão mais do Talibã nos anos 90, para liberar ajuda econômica. Só que aí, os soldados mais radicalizados, os seguidores, vamos dizer, essa galera olha para essa moderação e diz, não, não, espera aí, eu achei que a gente ia... Explodir tudo, pô. Então, essa galera está começando a migrar para o Estado Islâmico.